Hoje eu vou salvar a memória de vocês, eu quero que vocês nunca mais percam nenhuma foto, seja do celular ou da câmera profissional ou fotos antigas que você tem naquele HD velho que já tem 10 anos e tá com todas as suas fotos de toda a sua vida não quero que você perca ele, então acompanha esse vídeo aqui que vai mudar a sua vida, provavelmente Eu acredito que esse método pode salvar todas as suas fotos e as minhas também pro resto da minha vida existe uma chance, óbvio, disso não acontecer, porque eu tô usando o sistema Google se o Google continuar existindo pra sempre, que eu espero que aconteça, mas pode acontecer que não talvez eu perca minhas fotos, ou se o Google descontinuar o Google Drive mas eu acho difícil que ele faça algo com uma ferramenta tão famosa que traz tanto dinheiro pra eles bom, sem mais delongas, vamos lá são dois aplicativos aqui do Google, você provavelmente tem uma conta do Gmail todo mundo tem, se você não tem, que planeta você vive tem dois aplicativos, não importa se você usa iOS ou usa Android existe Google Fotos e Google Drive o Google Drive, se você tem uma conta do Gmail, você já tem 15 GB grátis se você não conhecia ainda, talvez se você entrar agora pela primeira vez no seu Google Drive você vai descobrir que ele já tá um pouquinho ocupado, porque os seus e-mails, os anexos algumas outras coisas podem ocupar espaço ali no Google Drive também, nesses 15 GB que você tem mas 15 GB, convenhamos, é bastante coisa, principalmente se você não trabalha na área e o outro app que eu quero muito que vocês baixem é o Google Fotos o Google Fotos, ele é impressionante, eu não vivo mais sem ele também ele é grátis, você não precisa pagar nada então assim que você baixa ele e acessa a sua conta do Gmail ele vai começar a sincronizar todas as suas fotos e o melhor de tudo ele faz o backup de todas as fotos do seu aparelho infinito, você pode ter infinitas fotos ele não custa nada, porém comprimida o que significa compressão? Talvez você não saiba compressão é quando a foto passa por um processo quase que custo-benefício é o menor tamanho possível para a melhor qualidade possível então eles diminuem o tamanho da imagem tentando não perder nada de qualidade só para você visualizar a imagem, tudo bem mas para a gente que trabalha com edição, com tudo a gente não queria ter perdido aquele pouquinho de qualidade mas se você não trabalha com isso, se você é para uso pessoal meu, manda a brasa é grátis, é infinito, todas as suas fotos vão estar lá eu pessoalmente pegaria todos os meus HDs antigos todas as minhas fotos, tudo e começaria a jogar aqui para dentro do Google Fotos nessa versão ilimitada, grátis porque depois disso você tem acesso a todas elas do seu aparelho então o aparelho que está na sua mão, no seu bolso você consegue ver todas as suas fotos da vida e melhor que isso, melhor porque se você tivesse elas no HD ou no seu computador você teria que ir pasta por pasta para achar aqui ele tem uma inteligência artificial muito doida que reconhece o rosto eu escrevi o nome da Jéssica, que é minha esposa vai mostrar todas as fotos que ela aparece eu escrevi o nome do Luke, ou cachorro, que é o meu cachorro vai aparecer todas as fotos com cachorro se eu escrever flor, por exemplo, flor vai aparecer todas as fotos que eu tirei que aparecem flores é uma inteligência artificial que analisa a sua foto e te entrega de uma maneira que o seu HD ou seu computador não conseguiria se eu escrever aqui, por exemplo, Pernambuco é onde eu passei o fim de ano automaticamente ele já me mostra todas as fotos que eu fiz naquela localização então essa ferramenta de localizar a foto que você quiser por palavra-chave, por inteligência artificial por reconhecimento facial é de outro mundo é o futuro na sua mão já tá bem fácil aí de você e é bem, bem legal então aqui ele só tem aniversários fotos em avião natal shows parques praias estádios cerveja floresta faróis yoga piers ele automaticamente cria pastas com coisas que eu já fiz e são relacionáveis também é impressionante google fotos baixa que você não vai se arrepender e agora que eu vou ensinar o verdadeiro truque pra você que é profissional e talvez queira gastar aí um pouquinho pra ter todas as suas fotos, a sua vida guardadas com segurança vamos lá aqui no aplicativo eu vim aqui em settings ou deve estar em ajustes se o senhor estiver em português depois tem backup and sync deve ser backup e sincronizar e eu não tô vinculado na minha conta de e-mail pessoal que tem aqueles 15 gigas ou poderia até ter mais se eu pagasse o google drive pra aumentar na minha conta pessoal eu optei pelo quê? agora que vocês profissionais vão ficar muito em choque mas também felizes eu optei por fazer a conta G Suite que é a conta de empresa eu tenho um CNPJ então eu podia fazer eu pago mais ou menos ali 55 reais por mês e eu tenho drive infinito então nesse drive infinito eu poderia ter 100 teras lá dentro eu tenho 13 porque é algo que eu tenho de foto também não quero ficar fazendo coisa duplicada lá dentro eu tento manter organizado sempre eu fiz as contas na época eu acho que isso só começa a valer a pena quando você trabalha com isso e tem mais de 5 teras de imagem que você quer guardar na nuvem a partir de 5 teras eu acho que já não vale mais a pena ficar comprando espaço no drive de pouco a pouco ou no dropbox onde você usar essa versão que é infinita cabe muito melhor no meu bolso e é um preço muito justo porque cara é uma ferramenta que eu não consigo mais viver sem assim o meu workflow todo mudou muito meu celular fala que tá cheio eu teleto tudo porque eu sei que tá tudo lá na nuvem tá tudo lá guardado mesma coisa que meus computadores estão sempre vazios sempre vazios só tem o projeto que eu tô trabalhando naquele dia o resto tá na nuvem computador vazio aqui dentro do Google Maps então o que eu fiz eu vinculei a minha conta do G Suite que tem essa nuvem infinita e mudei aqui do Upload Size pra Original antes automaticamente então toma cuidado você pode estar aí meses guardando foto comprimida automaticamente ele já tá aqui em alta qualidade armazenamento ilimitado e de graça esse alta qualidade armazenamento ilimitado e de graça é muito bom recomendo pra quem não é profissional põe ele nele sem problema quem é profissional muda aqui pro original alta qualidade pra você ter os seus arquivos originais em RAW com todas as meta informações tudo lá dentro eu acho que é importante se você trabalha com isso é um passo legal tá bom então eu falei que são dois apps porque você precisa do Google Drive que já vem de graça esses 15 gigas se você quiser fazer algum upgrade por dentro dele tem opções internas do Google Drive se você quiser ir além e você for um profissional já tiver um CNPJ trabalhar com isso dá pra fazer o upgrade ali pro Google G Suite pegar essa nuvem infinita linkar ela com o seu Google Fotos e aí a partir disso todas as suas fotos vão estar armazenadas no Google Fotos na qualidade original você vai poder buscar entre elas com essa inteligência artificial que encontra qualquer coisa que você escrever ali não vivo mais sem isso aqui galera é isso também acho que já logo no início do vídeo já dei aqui a resposta pra vocês depois a gente vem aqui conversando explorando aqui um pouquinho das possibilidades desses programas pode ser que o Google suma algum dia pode ser lembra do Orkut? eu acho que era do Google não era? e ele saiu do ar tudo que tava lá no Orkut saiu do ar é possível que a mesma coisa aconteça daqui a alguns anos provavelmente eles vão dar um aviso prévio assim como deram no Orkut é possível que a internet mundial seja hackeada? bem improvável né? porque é tudo com muita redundância mas existe a possibilidade cara existe a possibilidade eu pessoalmente confio muito mais na nuvem do que nos meus HDs eu já tive HD corrompendo o HD tem vida útil o HD não vive pra sempre HD depois de alguns anos 5, 10 anos tome muito cuidado se você tem todo o material da sua vida tudo que você tem foto da sua família da sua infância foto de 10, 20 anos pra cá sei lá tudo em HD cara manda pra uma nuvem manda pra uma nuvem tem grátis tem 15 gigas grátis tem infinito grátis aqui nesse Google Fotos dá pra pagar 50 reais por mês que nem eu faço e tem infinito grátis com qualidade original guarda guarda sabe? eu acho que é importante outro dia eu tava vendo um amigo meu o Alepa Slam vocês conhecem e ele tava com as fotos da irmã dele pegando tudo na mão assim passando eu falei não Ale você tá com a mão toda engordurada lava a mão antes pega só na lateral eu sou ele que foi muito cuidadoso com isso porque eu sou da época de carta de jogar Magic Yu-Gi-Oh e até colecionar eu era muito cuidadoso com o manuseio dessas coisas e hoje eu trago um pouquinho pra isso aqui no manuseio do meu material eu gosto de organizar ele sempre tá bom? o Woodrive é aquele sisteminha de pasta então aquele que todo mundo já conhece todo computador funciona pastinha subpasta então organiza bem direitinho cria subpastas categorias vai atualizando com os anos eu tenho meu sistema posso apresentar aqui em outro vídeo pra vocês mas acho que não vai ser hoje não galera é isso tá bom? semana passada não teve vídeo se você tá assistindo até agora você acompanha todo você quer saber por quê porque eu tava repensando cara não sei eu fiz umas contas e eu cheguei a conclusão que eu não vou chegar no número que eu quero em um ano a solução seria publicar mais vídeos dois, três vídeos por semana só que cara dá muito trabalho eu tenho que descobrir um jeito de editar esses vídeos em duas, três horas eu até consigo mas tem hora que o cérebro dá um bug e a gente não consegue mais e também eu tava ali repensando replanejando talvez eu crie outros canais com temas bem nichados e aí eu acabo conectando essa rede de canais e que meio que no início agora eu apresente todos tô pensando em fazer um de tecnologia fazendo review de tudo que eu uso eu fiz um vídeo desse microfone que todo dia entra umas 30 visitas aqui no YouTube só pra ver o que eu tô falando dele porque tem muita gente atrás desse microfone então esse headphone aqui é muito bom também quero fazer um review dele o que mais que eu tenho aqui pra fazer review esse controle aqui maravilhoso por que não fazer um review dele essa cadeira aqui eu gravei todo o unboxing a montagem dela também tava planejando já fazer um review dela então eu vou fazer um canal separado pra jogar tudo isso lá dentro e o outro canal que eu quero fazer é um canal de games não sou um gamer profissional nem nada mas eu gosto muito de Game Boy gosto de jogos retrô então tô pensando ali em criar um ou dois canais um teria gameplay maior de uma hora uma hora e meia com o jogo completo e outro ali com videozinhos menores de 10 minutos com melhores partes highlights e aí um meio que completa o outro tô pensando ainda tá nada definido mas eu vou algumas coisas vão mudar aqui no canal e talvez tenha canais secundários se eu tô planejando essa ideia eu sei que parece meio doido mas é porque eu ouvi dizer de gente que manja muito de Youtube é que assim você ajuda o Youtube o robozinho do Youtube é te carac porque assim você ajuda o robozinho do Youtube é te categorizar em algum algum lugar aí desse espectro né de dentro do Youtube se você fizer só vídeo de tecnologia ele vai entender que é isso que você faz e vai te entregar pra pessoas que assistem tecnologia aí se eu fizer vídeo de tudo ele vai não vai me entregar pra gente que assiste tecnologia porque aquela pessoa não quer assistir os outros quer só assistir tecnologia então se eu tiver um canal só praquilo ela consegue assistir em sequência é mais ou menos por isso que eu não postei vídeo de semana passada tá bom foi a primeira vez que não saiu nenhum shot eu sei que muita gente mandou mensagem aí perguntando porquê mas foi mal foi mal desculpa deixei a bola cair não vai mais acontecer muito obrigado pra você que assistiu até o final você tá me ajudando muito como sempre por favor deixa aí um like se inscreve se você ainda não tá inscrito no canal e até a próxima tchau tchau